A paz do Senhor, queridos, você já agradeceu a Deus hoje? Muitas vezes nós agradecemos a Deus por aquilo que nós vemos, um livramento, uma providência, uma resposta, mas quantas vezes em oculto Deus está nos livrando do mal e nem sequer isso vem ao nosso conhecimento. Agradeça a Deus, porque até mesmo sem você saber, Ele tem cuidado de você, Ele tem sido fiel na tua vida. Amém? A Bíblia nos relata que um certo dia, um homem chamado Balaam, ele vai até o cume de um monte, e de lá ele avista de longe o povo de Deus. Ele havia sido comprado para amaldiçoar aquele povo. E quando ele abriu a boca, ao invés de sair palavra de maldição, ele começou a abençoar. E aquele que havia comprado aquele profeta para amaldiçoar o povo de Deus, olhou para ele e disse, o que é que você está fazendo? Eu te chamei para amaldiçoar, não foi para abençoar. Ele olhou e falou, mas eu não tenho poder para amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. O Senhor, Ele manda te dizer, na tua vida não é diferente, quando o mal se levanta para tentar te destruir, para tentar te amaldiçoar, para tentar levar a ruína aquilo que é seu. Já há uma promessa de vida na tua história, já há uma promessa de libertação, já há uma promessa de cura, já há uma promessa de transformação. Sabe por quê? Porque o Senhor manda te dizer, não te preocupa, porque nem o mal chegará até a tua tenda. O inimigo se levanta, muitas vezes para tentar te destruir, usando magia, encantamento, usando feitiçaria, usando palavras que te destroem. Mas o Senhor manda te dizer, não há encantamento contra Israel, não há feitiço contra Jacó, não há encantamento, feitiçaria, magia negra contra a tua família, porque aquilo que Deus já abençoou não pode ser amaldiçoado. O Senhor manda te dizer toda palavra contrária contra o teu casamento. Ele está repreendendo, colocando por terra agora, toda palavra de derrota sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua família. O Senhor está repreendendo agora, porque o mal não chega até a tua tenda. Ao sangue de Jesus sobre a tua vida, e ainda que se levantem de madrugada para tentar te destruir, pela manhã Deus levanta para te dar vitória. Pela manhã Deus levanta para te abençoar. Pela manhã Deus se levanta para mostrar que você é o bichinho de Jacó. Você é povo escolhido dele, você é propriedade dele. Então não te preocupa. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que está abençoado. O teu casamento foi abençoado. Os teus filhos são abençoados. A tua história, o teu ministério é abençoada por Deus. E ainda que o inimigo se levante usando caluniadores, invejosos, encantadores, fenteceiros, Deus acampa os anjos ao teu redor para repreender toda a fúria do mal e mostrar que este povo está revestido pelo sangue de Jesus e contra este sangue. Não há poder do mal que possa resistir. O Senhor manda te dizer descansa, porque todo encantamento já foi quebrado. Toda maldição já foi quebrada na cruz do Calvário e todo aquele que está debaixo desse sangue conta com a benção do nosso Deus. Guarda esta palavra no teu coração. Nenhum mal vai chegar até a tua tenda, porque a tua casa está revestida, lavada pelo sangue de Jesus. Descanse em Deus. Ele tem cuidado de ti. Amém.